Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe vocês aqui pro meu quarto porque a minha penteadeira tá precisando, assim, de uma geral. Tô precisando tirar alguns produtos, limpar ela mesmo, reorganizar as coisas. Isso é uma coisa que eu faço praticamente todo mês, assim. Eu gosto bastante de tá organizando, tirando o que eu não tô usando. Porque como chega muito produto, né, pra testar, eu acabo testando. Aí eu vejo que não funcionou, que eu não tô usando mesmo, eu já vou tirando. Então hoje eu vou compartilhar tudo com vocês. Também vou dar dicas de como limpar os pincéis, de como limpar os seus cílios postiços pra eles ficarem novinhos em folha. E é isso, espero muito que vocês gostem. É quase que um tour também pela penteadeira, né? Atualizado, que eu já fiz, mas tem um tempo. Então vocês vão ver tudinho aí. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei e se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. E é isso, vamos lá! Primeira coisa que eu vou fazer é tirar todos os produtos da penteadeira. Eu não sei se você já virou aquela série da Marie Kondo, Marie Kondo, não sei. Mas quando ela vai organizar os guarda-roupas, né, os armários, pede pras pessoas tirarem tudo, tudo, tudo de dentro e olharem peça por peça pra voltar. Então é o que eu vou fazer aqui, só que vai ser diferente, né? Eu vou fazer com maquiagem. Pra eu ver tudo e ver o que eu realmente vou querer no momento, sabe? Então, vamos lá! Os pincéis, eu vou deixar eles aqui separados num cantinho, porque depois a gente vai lavar. Tá meio bagunçado aqui, já tá passando a hora de arrumar. Eu guardo as coisas tudo em vasilhas, assim, ó, vocês vão perceber. Não costuma ficar bagunçado assim, é porque hoje, como eu sabia que ia gravar, a hora que eu terminei de maquiar, eu só taquei as coisas aqui dentro. Aí eu já aproveito pra limpar cada gaveta. Gente, uma dica, a penteadeira é branca, né? Cai muito resquício de produto, então as gavetas estão bem manchadinhas. Mesmo com um paninho, produto de limpeza não sai. Então eu peguei um algodão com demaquilante bifásico, tô limpando aqui. Claro que não vai ficar branquinha, né? Da mesma forma que já foi um dia, mas já ajuda a limpar um pouquinho mais. Pra finalizar, eu venho com o pano. Essa primeira gaveta aqui, tava as coisas que a gente mais usa, né? No dia a dia. Dessa segunda aqui, a gente guarda paletas de sombras, então vou tirar tudo também. Vou fazer a mesma coisa novamente. Gente, olhando esse monte de paleta, tava aqui pensando. Eu lembro uma época que eu não tinha praticamente nada de maquiagem, não tinha paleta nem nada. E aí meu sonho era ter muita maquiagem, sabe? Eu tirava foto das pessoas, aí com o dinheiro que eu ganhei fazendo esses mini ensaios, eu comprei paleta de maquiagem. Aí vocês pensam na felicidade. Eu tinha até uma outra penteadeira, que era a penteadeira rosa. Também foi um sonho, assim, na minha vida. Nossa, eu mostrei lá no blog como que foi que a gente reformou, como que pintou ela e tal. Quem lembra, me conta aqui embaixo, se você é dessa época. Nessa terceira gaveta, são coisas aleatórias, assim. Tem máscara de cílios, tem alguns produtos que não são aqueles produtos que usam com tanta frequência, assim. Ah, sobre essa penteadeira, se alguém quiser saber onde comprar, na verdade, a gente mandou fazer. Ela é pequenininha, mas ela tem muito espaço. Porque era essa a ideia, a gente não tinha espaço aqui pra uma penteadeira muito grande, mas a gente precisava de espaço pra guardar as coisas. Então a gente mandou fazer, mas aí você pode pegar, né, aqui no vídeo, fazer um modelo parecido aí. Mandar fazer, que compensa bastante. Nessa última gaveta, são pincéis extras, toalhinha demaquilante e cílios. Esses batons que ficam aqui em cima, são os que a gente mais usa. Então eu vou tirar eles daqui, com as aqui que é uma máscara de cílios. Mas aí depois eu vou ver se eu troco, né, às vezes tem uns aqui que a gente não tá usando tanto. Então eu vou tirar. E essa gaveta maior, que é uma das que mais tá precisando de uma geral. Que tem batons, sombras líquidas, glitter, essas coisas. E produtos aleatórios também. Vou tirando tudo aqui. Sempre quebra algum produto e fica cheio de coisa suja, assim. Sempre vai quebrar. Eu vou arrumar, mas amanhã pode quebrar algum, então suja tudo. Sempre acontece. Ou algum batom abre, ó, daí fica resquício. Gente, vocês podem passar o demaquilante no paninho também. Eu só pensei nisso agora. Mas é porque eu tava usando o paninho com só água e um produto de limpeza mais cheirosinho. Mas agora eu já pelei, já tô fazendo isso aqui, ó. Porque essa gaveta tá muito suja. Tá, agora a gente vai limpar aqui essa parte de cima da penteadeira. Essa caixinha aqui de acrílico, que suja muito. Mas eu amo. Esses negócios de acrílico pra guardar maquiagem é muito bom. Ajuda bastante, porque como é transparente, você consegue ver tudo. Enfim, eu amo essa caixinha. E agora eu vou limpar aqui em cima. Agora o paninho eu lavei ali novamente, né. Tem só água e um produtinho de limpeza mesmo. Se sua penteadeira for de madeira, né. Pra você conseguir limpar ela, pra não estragar a parte de cima, você pode comprar um vidro e colocar por cima. Sabe a minha outra penteadeira, que era de madeira, a gente fazia assim. Essa daqui tem esse vidro aqui mesmo só pra dar um charme, sabe. Pra gente ver por baixo e tal. Agora eu lavei o pano novamente, coloquei um produtinho específico pra limpar vidro e vou limpando aqui os espelhinhos. É muito prático ter esse espelhinho menor aqui, ó, na frente da penteadeira. Porque o espelho da penteadeira é muito bom, mas esse menor aqui ajuda a ver os detalhes, fazer o olho e tal. Penteadeira limpinha, cheirosa, de banho tomado. Agora a gente vai dar o limpa nos produtos, né. Vou dar uma olhada, ver o que que vai voltar pra penteadeira e o que que vai embora. Uma coisa, gente. Quando eu tô em dúvida de qual batom que eu vou tirar e qual que vai ficar, eu gosto de deixar os que tem os tons parecidos bem pertinhos uns dos outros. Tipo, esses nudes aqui são muito parecidos. Então eu vou deixando eles aqui perto pra depois eu ver qual que vai ficar. Enquanto isso, eu vou limpando também cada produto. Gente, eu achei essa outra caixa aqui, ó. É de um material resistente, né. Essa daqui é caixa de papel. Então eu vou tirar essa que tava os batons. Aí eu vou usar essa só pra ir colocando os produtos que eu tô tirando. Agora eu vou colocando aqui o que vai ficar mesmo. Pronto, gente. Organizei os batons. Agora eu vou organizar as sombras, glitters, enfim. Essas sombras compactas que ficam aqui tudo nessa caixinha. Vamos lá. Gente, aí aqui nessa caixinha de acrílico, eu coloco alguns produtos mais aleatórios mesmo pra ficar com fácil acesso. Aqui eu tô limpando os lápis, né. Lápis de olho, lápis de sobrancelha. Não é um tipo de produto. Não é um tipo de produto que eu uso muito, sabe. Mas eu deixo alguns aqui. Eu coloquei essa caixinha aqui pra colocar alguns produtos que a gente usa mais, assim. Iluminador, contorno, blush, essas coisas. Então a dica é você pegar essas caixinhas pra organizar. Além de ficar mais prático, né, mais fácil de você encontrar cada coisa, fica muito baratinho, né, simples e, enfim, eu gosto bastante. Porque se você só jogar as coisas aqui na gaveta, não fica tão prático. Outros produtos que são maiores e que a gente usa mais, eu gosto de deixar aqui, ó. Quando eu falo a gente, é porque essa penteadeira é minha e da minha irmã. Então a gente deixa organizado pra forma que a gente consegue se situar aqui. Aí aqui nessa terceira gaveta, gente, como eu falei pra vocês, são produtos que a gente não usa com tanta frequência. Diluidor de maquiagem, corretor de pele, enfim, uns produtinhos mais diferentes. Isso aqui, gente, é tipo um estoque de máscara de cílios. Quando uma acaba, tem outras aqui. Tudo pronto, gente, quase tudo pronto. Agora eu vou lavar os pincéis e os cílios fochiços. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, né, a forma que eu gosto de lavar. E os cílios é legal porque você acha que eles não vão prestar mais, mas aí você lava e eles ficam novinhos de novo. Então vamos lá. Os pincéis, basicamente, eu faço da seguinte forma. Eu molho, venho com um pouquinho de sabonete e esfrego assim até eu ver que saiu bastante da sujeira. Você pode usar shampoo, um shampoo bem levinho, enfim. Aí depois eu venho com a água novamente. Aí pronto. Eu deixo eles secarem em cima de uma toalha. Espero algumas horinhas e pronto. Os cílios eu tô fazendo o seguinte. Antes eu lavava os cílios da mesma forma que os pincéis usando o sabonete, mas eu descobri uma forma mais prática e que fica com resultado melhor, que é usando um óleo corporal. Você pode usar qualquer óleo que você gosta, um óleo extra virgem também. Aí você coloca um pouquinho na palma da sua mão e vai esfregando assim, ó, de leve, até você sentir que tá saindo todo o resquício de máscara, delineador, enfim. E sai tudo, gente, porque às vezes só com a água e o sabão ficava muito resquício de produto, mas com o óleo fica limpinho. Fora que não resseca os seus cílios, né? Eles ficam até mais brilhosos. Aí você vai tirando assim com os dedos, bem delicadamente, os restinhos de cola que ficam grudados. Pode usar uma pinça também se você preferir. Agora é só esperar secar. E depois que eles secarem, você vem com uma escovinha, assim, aquelas escovinhas de sobrancelha e vai pinteando os cílios, que eles vão ficar novinhos em folha. Gente, eu não sei o que aconteceu, que eu perdi o arquivo que eu tava encerrando o vídeo. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí. Eu vou arrumando a minha penteadeira. Se vocês quiserem mais vídeos assim, organizando coisas e tal, me falem. E espero que vocês tenham gostado das dicas também, que esse vídeo te dê aquele ânimo aí pra arrumar sua casa, organizar o seu quarto, arrumar a sua penteadeira, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!